E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Dick, trazendo para vocês aqui Silent Hills 2. Estamos dando início numa série de gameplay aqui no canal, né pessoal? Silent Hill é um jogo clássico que foi feito agora o remake dele, né? Aí a gente já pensou em trazer para o canal para vocês se divertirem aí. O desafio do combate vamos utilizar o normal, que é o padrão, desafio de enigmas padrão, Então, predefinição de interface personalizada, máscara James, isso aqui é para colocar uma máscara no nosso personagem aqui, mas eu não vejo necessidade disso. E o gráfico padrão, né? A gente pode utilizar o gráfico dos anos 90, mas a gente vai utilizar o padrão para deixar o quanto mais bonito, melhor, né pessoal? Pressione qualquer botão para jogar. Caramba, que gráfico, olha a marca da aliança dele aí, velho. Essa mão está mais real do que a minha. Está sensacional, hein? Pressione. 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 Mary... Could you really be in this town? In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. I got a letter, a name on the envelope said Mary, my wife's name. It's ridiculous, couldn't possibly be true. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease three years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could you mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Is she really alive? Waiting for me? Já estamos controlando o nosso personagem aqui, o Jameis, que está em busca de sua amada esposa, Mary. E os dois juntos formam o casal Mary e Jameis. Vocês entenderam, né pessoal? Vamos ver, aqui tem um mapa, perfeito. A gente se encontra aqui na plataforma de observação. A gente não vai conseguir seguir em frente, né pessoal? Acredito eu que não, né? Será que tem que passar pela frente? Tem não. Tem um caminho lá, então a gente vai ter que pegar outra rota. E a rota que a gente vai ter que pegar vai ter que ser... A do cemitério. Aí do cemitério a gente segue em frente. Beleza. E esse gráfico aí pessoal? Incrível, né? Olha aí, velho. Perfeito. Depois eu quero ver se ele... Se ele deixa pegadas, hein? Um jogo que o personagem não deixa nem pegadas, fica flutuando, é horroroso. E já vamos testar as pegadas já logo no início. E ficou pegadas. Muito bem, Konami. Parabéns para vocês. Pessoal, recomendo a utilização de fones de ouvido também, hein? Para vocês ficarem atentos aos sons que acontecem no ambiente. A gente está numa floresta, né? Pode acontecer de tudo. Opa. Acho que eu vi alguma coisa. Não, deve ter sido impressão minha. E estou utilizando... Opa, 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 opa. Estou utilizando o controle, né, pessoal? Estou jogando o controle, no caso. E jogando no PC. Cara, essa floresta aqui é assustadora, velho. Olha essa neblina, cara. Olha essa... Cara. Galera, o negócio aqui é... É sombrio, hein? Isso... Parece que tem um negócio vermelho saindo desse poço aí, velho. Ah, aqui é o negócio de salvamento. Vamos salvar, né? E salvei duas vezes aqui, velho. Perfeito. Chegamos ao nosso objetivo. Cemitério de Silent Hills. Eita. Eita. Ou Silent Hill? É isso o jeito certo? Um, sim. É difícil ver com esse fogo, mas tem apenas uma rua, você não pode esquecer. Obrigado. Mas... Eu acho que você deveria ficar longe. Essa... Essa cidade... Tem algo... Tem algo errado com isso. E não é apenas a chuva, também. É perigoso? Talvez. É meio difícil explicar, mas... Eu vou ter cuidado. Não estou mentindo! Não, eu acredito em você. É apenas... Eu acho que não me importa se é perigoso ou não. Eu não vou. Mas por que? Eu procuro... Alguém. Alguém muito importante para mim. Me, também. Eu procuro minha mamãe. Eu quero dizer minha mãe. Eu quero dizer minha mãe. Mas eu não posso encontrar eles, também. Eu desculpe, não é seu problema. Não, eu... Eu espero que você encontre eles. Sim. Você também. Eu... 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 e a capela digamos assim né para enterros eu acho sei lá é interessante e vamos seguir em frente né o menino ali eu achei que ela era meio doidinha em pessoal o que ela tava falando ali e chegamos no portão e essa atmosfera que é muito muito sombria velho não é não vai dar certo para mim não cara não vai dar certo não velho eu não gosto de jogo assim velho o que que eu não faço pelos meus inscritos em tô brincando pessoal esse jogo aqui é top demais velho sensacional mesmo e faz uma atmosfera totalmente imersiva e sombria ao mesmo tempo né pessoal e você ouve coisas escuta sons como esse que eu tô ouvindo e isso que eu recomendo a utilização de o telefone de ouvido eu vou ter uma casa ali velho é uma casa é é um galpão é o celeiro com o par que susto velho é o celeiro eu acho já tô tomando susto e nem nem aconteceu nada e até o jogo de uma lagadinha aqui velho a gente entra eu acho que não não entramos um rancho silent rio se é um rancho e aí 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 Fiz um cortezinho pequenininho ali pessoal, porque deixei cair um negócio aqui no chão, não leva a mal mesmo, foi sem querer. A continuidade aqui, tem um portão aqui em, não abre não. Madeiras, opa eu vi alguma coisa ai dentro. Imaginação. Bom, aqui eu acho que é o final da linha em, a gente não passa para cá não. Auto passes, tem uma flecha à esquerda, sem itens. É, a gente tem que pegar alguma chave aqui pelo jeito. Aqui abre, abre não, tem um bilhete aqui. Fui a cidade consertar a janela, a chave reserva está na gaveta. Pelo jeito ele foi a cidade e não retornou, hein. Velho, estou escutando tudo e aqui está bem escuro. Não tem nada. Achamos a chave, muito bom. E esse pôster ai, pressione para abrir o inventário. Itens, chave, mapas, beleza pessoal. Oh, tem uma fotinha da mina aqui velho. Da Mary, investigar. Bacana velho. Perfeito. Estou curtindo esse pôster ai. Beleza. Agora a gente... Pô, aqui tem um carro aqui pelo que eu estou vendo. Não dá para ver direito. Está bem escuro aqui. Vamos abrir a porta aqui. Beleza. Acredito que a chave a gente utilize aqui, né. Boa. Pera, e esse muro ai, cara. Aqui não tem lógica não, velho. A gente vai... Não, a gente não vai. Está cerca. O jogo é bem intuitivo, hein. O jogo é bem intuitivo, porque ele já está praticamente insinuando para onde a gente tem que ir, né. Área restrita. Proibir pessoal não autorizar, não sei o que. Silent Hills. Aqui. Área restrita. A gente está entrando, né. Área restrita. Não tem ninguém aqui. O que vai nos impedir? Tem um carro aqui, velho. Beleza. Vamos em frente. Vamos em frente. A situação está bem precária, hein. Olha essa estrada aí, velho. Bem desenhada, hein. Esse som de suspense aí não ajuda muito, não, velho. Estou com medo de a gente andar nessa névoa e encontrar o que a gente não queria encontrar, não. A gente não pode ultrapassar por aqui. No problem. Não ultrapasse. Aqui não entra? Está trancado também, está trancado. Bom, aqui a gente não vai, né? Aqui a gente não ultrapassa Velho, essa neblina aí, pessoal, vocês que estão assistindo aí Velho, é aquela... É aquela sensação, né? Opa, o que houve? Tá, é impressão minha, o jogo fez uma cutscene pra gente pegar um mapa, velho Bom, a gente tá aqui, ao lado esquerdo a gente não tem acesso A gente vai então pra esse... Primeiro eu acho que eu vou olhar aqui embaixo, né? Pessoal, em cima a gente não tem acesso, mas vamos olhar por baixo aqui Fica a nossa esquerda Creio eu Ou é a direita? A gente veio de lá Não, a gente veio daqui Vamos pra cá então Pô, tem uma floricultura aqui, velho Pra ver se tem alguém aqui Tá aberto Tem um bilhete aqui Senhorita Cassandra, um cliente apareceu hoje Pediu um buquê misto de brancas e vermelhas Tentei explicar que dá azar, mas ele disse que não conseguia escolher só uma cor Parecia meio aéreo e olhou para mim como se eu nem estivesse ali Depois saiu e disse que voltaria mais tarde para pegar Só queria te avisar porque eu já devo ter saído quando ele voltar É, tu saiu e... Tem nada atrás Tu saiu e a tua patroa não voltou E pelo jeito eu acho que você nem voltou, né? Porque o bilhete continua aqui O que mais a gente pode acabar encontrando aqui? Tem nada Ninguém voltou, né? Porque as plantas estão muito mal cuidadas Vamos analisar bem o nosso ambiente aqui Tem um negócio no chão aqui O que é isso? Boa pergunta, James Também queria saber o que era isso Mas aí parece... Ketchup Caramba, parece que a porta trancou sozinha, velho Mas não trancou não, creio eu que não, né? Tem um carro aqui Vamos ver o que mais a gente pode acabar encontrando Nada Tem nada Rapaz, não tem nada aqui, velho Beleza Deixa eu ver onde é que a gente tava indo mesmo É só em frente A gente tá indo naquele caminho lá Que diz que é sem saída, pessoal Mas a gente vai dar uma averiguada lá Se ele é 100% sem saída Deixa eu olhar a lateral aqui primeiro Desse estabelecimento aqui A gente não passa Não, a gente não passa Não tem nada pra gente pegar aí, velho Isso aqui é Ah, um negócio de jornais Telefone público Deixa eu ver um negócio de jornais ali Pra ver se tem alguma coisa interessante ali Não dá pra ver direito Um eu consegui ver ali Mas não deu Não entendi muito bem O que eu queria dizer com aquilo Nossa, olha essa neblina, velho A gente anda no meio da rua, né Pô, tem um negócio no chão aqui também, velho Ih, rapaz É ketchup Tô dizendo que é ketchup Eu tô achando ruim aqui, pessoal Que a gente não tem muito acesso não, hein Tô percebendo que a gente não tem muito acesso Olha o tamanho desse muro aí, velho Peraí, a gente sobe não Nosso colega não sobe James, James Você tem que saber subir E ele não passa aqui também Como é que o cara vai pra uma cidade assim, hein, galera Eu acho que se eu chegasse numa cidade assim Eu ia sair correndo Quem é que vai querer ficar numa cidade assim Não tem ninguém, velho Olha a neblina aí, cara Tá uma loucura Tem outro muro aqui também Pelo que eu tô vendo Oh Olha o quê Tem outro muro aqui também A gente não entra Isso aqui é fácil o cara se perder, velho É muito fácil o cara se perder aqui Também não entra Passa Não passamos Bom, vamos olhar aqui essa outra casa A gente vai pro outro lado da rua Olha nas outras lá Porque tem que ter alguma casa Que a gente possa entrar É impossível, velho A gente precisa Explorar o ambiente Ver o que que tem E a gente não vai Pera aí Não vai mesmo Vamos pro outro lado da rua aqui E eu tô precisando de uma lanterna também, velho Porque o jogo tá bem Bem na cara que vai ser bem escuro Meio sombrio Bom Vamos em frente Acho que é pra cá que a gente tem que ir, né, velho É pra cá mesmo Porque toda a nossa arredora aí, pessoal Tá bloqueado Atrás da gente tá bloqueado O restaurante Gonzales tá bloqueado Tá fechado, né E tem a rua dele lá também tá bloqueada Mônica está A gente só teve uma estrada de acesso aqui E a gente vai ter que subir pra cima Vamos tentar pegar a esquerda ali E ver o que que a gente pode acabar vendo A gente vai pela rua esquerda ali Que isso Ah não, velho Encontramos alguém Que isso, velho Olha essa Olha esse som, velho Café Vocês viram o som aí, pessoal? Por isso que eu falo, velho Olho de ouvido Você escuta tudo nitidamente Eu não entendi que era uma Parecia uma pessoa, né Não quis nem conversar com a gente Bom Pelo jeito a gente não vai ter local pra explorar aqui A gente vai ter que Seguir Esse Ser que apareceu ali Essa pessoa Que isso, velho Que isso, cara Opa Iteração Não, era só um brilho de um Um cano Que isso, cara Que loucura Que loucura, cara O portão O portão fechou sozinho Os panos não tem física Vamos olhar daqui Vamos olhar daqui Não tem nada não, velho Não tem nada no outro lado Vamos espiar ali, pessoal Vou tentar dar uma espiadinha ali Na flechinha Olha, tem um negócio ali, pessoal Tô vendo a flechinha lá Olha lá, velho Olha ali, pessoal Olha no cantinho Olha ali, velho O que que é isso ali, velho Que bizarro, cara Que bizarro Que corrente Caramba, velho Se jogou no chão E você Se arrastando, cara Que loucura, cara James, vamos embora, James Fica aí não, velho Vamos embora Eu te levo até aquele carro Lá no início Que isso Tem que ir atrás? Não tem outro caminho, não Não tem outro lugar pra gente ir, não É, ele tem que ir atrás Olhe ao redor para encontrar objetos marcados com um pano branco Eles indicam pontos de travessia com os quais você pode interagir Interagir Tô quase lendo tudo errado aqui, velho Tô com o coração na mão aqui, cara A gente tem que entrar aí dentro, pelo que eu tô percebendo Tudo que tem um pano branco a gente interage Cara, pra onde foi aquela coisa lá, cara Caramba, que bicho bizarro, velho Entrou aí dentro Porque ele se arrastou no chão, né, pessoal Que isso, cara Eu vou salvar o jogo, cara Esses pontos ali em vermelho, pessoal A gente salva o game Eu vou salvar o jogo, cara Porque eu acho que isso aqui vai dar ruim Vamos salvar aqui, pessoal Beleza, salvamos o jogo Beleza, a gente salvou o jogo já Já podemos sair daqui, velho A gente vai pra onde? Isso aqui abre? Abre não Tem uma cama aqui, velho Bom, a gente entrou na primeira casa E, ô, tem um negócio pra abrir aqui, velho Bacana Ah, não, velho A gente não consegue entrar nas casas E quando a gente entra, não tem nada, velho Isso aqui é Suplemento nutritivo Nossa, cara A gente pegou remédio Já é nove e dez De acordo com o relógio Não abre mais nada aqui, não? Abre não Geladeira Tem nada Vai ter o que na geladeira? Tá tudo podre, velho Isso aqui eu acho que nem luz tem mais Não abre Ih, tô ouvindo um barulho, pessoal Tô ouvindo um barulho, hein E é ali Deixa eu ver aqui primeiro Tem nada Tem uma escada Não, não, não Não é escada nenhuma Achei que era uma escada Ih, rapaz Isso aí não, hein Ah, não, velho É brincadeira, né, pessoal? Olha esses pauzinhos aqui, ó Olha esses madeiras aí Tá na cara Que alguma coisa vai acontecer aqui, né Tá bem na cara, né Tá, vamos pegar o ratinho logo O gravador, sei lá Que bizarro, velho Que bizarro Complicou R2 para atacar E Poliom para se esquivar Que loucura, velho Que loucura, cara James, você não tá bem, não, velho Cara, vamos zarpar daqui, velho Vou dar no pé Pelo jeito é pra cá, né Não tem nada aqui, velho Quanto dessas coisas aí Deve ter necessidade Pô, tem uma necessidade Tem um negócio aqui Bacana Misericórdia Uma seringa, velho Olha o estado dessa seringa aí, pessoal Olha o estado dessa seringa, cara Cara, tu não vai me guardar Esse negócio aí, velho Miseria Ele guardou mesmo Segura em triângulo Para usar a seringa Você tá doido, cara Vou usar a seringa daquela aí, velho Você tá doido O negócio tava podre já Tem nada Agora já tava podre O negócio tá doido, cara esse rádio é dos bons foi só pegar o radinho ali que já até conseguiu se comunicar com ele miséria vamos pra onde agora meus amigos rapaz, confesso com vocês que eu tô tô pensando em trocar umas roupas íntimas e eu tô ouvindo barulhos tô ouvindo barulhos mesmo beleza acho que é pra cá que a gente tem que ir, né pessoal o ruim é que essas portas não abrem, né pessoal a gente não tem bola de cristal pra... miséria a gente não tem bola de cristal pra tá adivinhando qual porta abre, né pessoal mas isso aqui também já é demais, né cara a gente tá encontrando essa situação aí, velho bar Nettis ó, uma pista é o que tá aparecendo a gente tem que ir pra esse bar Nettis pressione para cima para descobrir, para abrir o mapa não descobrir pressione para cima para abrir o mapa e conferir informações novas o bar Nettis é esse aqui, ó a gente tem que ir nele então a gente tem que ir até o final da rua e dobrar à direita a gente chega nesse bar Nettis só que eu tô achando, é muito fácil a gente pegar em linha reta, né pessoal eu vi um barulho beleza é muito fácil a gente pegar em linha reta, né sei lá, cara sou desconfiado, hein cara que a gente vai acabar encontrando alguma coisa ele virou pro escoço tão rápido ali que eu achei que tinha um tinha alguma coisa vamos ver se estiver lendo isso, vai embora aqui não é o que parece às vezes você só tem que olhar para trás não, velho, não faz isso com a minha vida não, fiote não faz com a minha vida olhar para trás, velho vamos ver foge, foge nossa, velho foge, 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 foge eu tô fugindo já, moça o que é isso? o que é isso, velho? o que é isso? o que é isso, cara? que susto, velho olha lá, pessoal o negociou se arrastando que nem uma minhoca, velho bom, tem um ponto de save aqui, né? pelo jeito a gente entra aí dentro é é só ali dentro mesmo que a gente vai interagir pelo que eu tô observando espero que não tenha nada aqui, velho velho eu vou salvar esse jogo aí espero só dar uma olhada aqui eu não tô gostando dessa música ainda eu vou salvar esse jogo aí, rapaz vai dar muito ruim isso aí, salvamos o jogo a gente volta nossa, velho nossa, velho por que que tu tá olhando pro lado, James? não é pro lado não, James tá me assustando, velho tem alguma coisa ali? o que é isso, cara? tem um bicho na parede aqui, velho pessoal, tem muito bicho aqui, pessoal pega a direita, né, galera acho que a gente já pegou aqui a direita, né? até ali dentro tem, velho não é nosso rádio o James pegou no pau já, velho pegou no porrete ali já pra se defender será que tem alguma coisa atrás da gente? essa neblina aí é muito forte olha lá, velho por que que tu guardou porrete, James? ah, eu vacilei, velho vacilei, velho vacilei, velho vacilei, cara vacilei mesmo memorandos, medicinal seringa recupera vitalidade através do alívio da dor muito eficaz equipamento a tábua de madeira a tábua de madeira com pregos arma improvisada pessoal beleza pessoal, o jogo tá sensacional vocês tão vendo aí, pessoal vocês tão vendo aí, hein vai, pessoal vou fazer o seguinte, pessoal eu vou finalizar o episódio por aqui peço pra vocês deixar um gostei aí no canal pra dar aquele apoio pra gente, né deixa um gostei aí aí isso ajuda demais a gente e a série vai ser top, hein, galera a série vai ser assustadora, hein então, pessoal muito obrigado valeu e fui e